Eu não tô acompanhando assim, não assisto um jogo todos os jogos, só tô assistindo Corinthians. Não tá perdendo nada, irmão. Só tô assistindo Corinthians, mas tipo assim, todos os jogos é normal, as 5 substituições sempre rola, as 5? 5 substituições, 5. O Flamengo é a única coisa, o detalhe do Flamengo é que o treinador atrapalha, né? Mão, mas o que que acontece no Flamengo? Porque tipo assim, o Flamengo é um clube vitorioso, principalmente nos últimos anos, 19, 20, 21. Era pra ser mais. Você entendeu? E ganhou, era pra ser mais. Ganhou com o Rogério, trocou. Ganhou com o Dorival, trocou. E aí, agora o Sampaoli, tá acontecendo um monte de coisa lá, o jogador agredido, isso não existe, irmão. É, isso não existe. Não é a primeira vez, né, que esse preparador físico... É, ele é assim? É, ele é assim, já tem histórico já. Na França, lá ele não soca um torcedor, pô. Pô, se buscar o vídeo, eu acho. O cara é cruzado no maluco. O cara é bom de briga. É, assim ele pegou o cara distraído também, né? Ah, entendi, tem essa. O Pedro, o queixo ali, não tem como errar, entendeu? Ajuda, o Alvo ajuda. Tem que dar uma olhada na mão do preparador físico. É, tô brincando. Você é louco, Pedro, vem pro Corinthians. Mas o que que deu essa porra aí? Irmão, parece que foi um lance assim que... Não, eu vi o que deu, mas eu quero saber o resultado disso. O Pedro ficou, não ficou contente porque ele não entrou no jogo, ficou descontente. Tipo, caralho, ele não me colocou. E o cara ganha bem, o cara é ótimo. Ainda tinha uma substituição, né? E aí ele voltou pro banco, ele não quis aquecer mais. Voltou pro banco, tipo, ah, não quer me colocar, ficou puto. Normal, mano. Pra mim, eu que sou torcedor, eu já gosto. Não, quer jogar, porra. E aí parece que não entendeu legal. O preparador físico do treinador deu um soco na boca do nove do time. O artilheiro do ano do time. O Pedro tem 27 gols no ano. E aí falou que ele ia sair, acabou que não saiu. O que que você acha que vai acontecer? Eu acho que sair ele não vai sair porque a multa dele é muito alta. É, o Fabio não vai emprestar. Mas como é que fica o clima, irmão? É, o clima fica chato. Imagina o treinador te dar um soco no meio da boca. E o pior de tudo, né, irmão? O preparador. O Flamengo ainda piorou a situação. Em um jogo super importante, o Flamengo, dentro do Maracanã, ele tira o Pedro do jogo. Ele pune o Pedro financeiramente e tira, e pune o Flamengo também. Isso que é maluco, né? Você tira o cara, porque ele mandou embora, o preparador físico acabou indo embora, que agrediu o Pedro, mas você tirar o principal jogador, o artilheiro do time, cara. Puniu ele financeiramente. É, puniu financeiramente. E puniu com o jogo, tirou da lista, não foi convocado. Não foi convocado pro jogo. E o jogo que você faz com 1x0 pra lá, o Flamengo ganhou esse jogo de 1x0, jogou mal, poderia ter perdido. Aí no jogo da volta ele nem entra no jogo precisando. Do cara. É, eu acredito assim, que o Pedro tomou essa decisão de não aquecer, e ele escreveu isso no Instagram dele, que ele já vinha sofrendo uma pressão psicológica muito grande, entendeu? De quem? Do próprio... Do treinador. Do treinador. Ele escreveu isso, que ele já vinha... Diz que ele era muito bonzinho. O treinador queria que ele fosse mais maloqueiro. Mais maloqueiro, entendeu? Não existe. Mas dá um soco na boca do cara, não vai resolver. É, não resolve, né? Não, e o que eu não entendi foi agora no jogo contra o São Paulo, porque pra mim tava sem clima e tal, porque aí pra mim é onde mostra a incoerência. Tipo assim, vai, o Pedro foi agredido, ainda puniram o Pedro, mandaram o cara embora, aí não joga o Pedro, aí agora precisou do pênalti que bateu o Pedro. Porque ele é o pica, tá ligado? E aí é onde mostra, tipo, acho que é isso, a diretoria, os caras não podem acabar punindo o clube. Não, não, não. Eu falo, a verdade é uma, né, Iguão e Mítico, quem deveria mandar no futebol brasileiro, as três maiores forças são os três maiores times que tem torcida no Brasil. É Flamengo, Corinthians e São Paulo. Essa é a verdade. O Corinthians, o Corinthians é por mal gestão, Flamengo é por mal gestão, Flamengo é por mal gestão também. São Paulo. São Paulo. O São Paulo é por mal gestão. Se você não tem capacidade de gerir um clube como esse, você acaba, não tem como, né? Em todos os lugares do mundo, é o time que tem mais torcida e tem mais grana, manda no futebol. E ganha tudo, né? E ganha tudo. Não tem conversa. O único lugar ainda no mundo que não acontecesse é o Brasil. No Brasil você vai jogar o primeiro colocado contra o último, você não sabe qual que é o resultado. Mas isso não é por mal gestão. Ó, o cara chegou e organizou o Botafogo. Sim. O Testo lá, Testa, né? John Texter, né? É, porque em português é Testa, entendeu? Testa. E pra você ver, o Botafogo, anos atrás, era time cotado pra ficar na Série B pra sempre. Igual o Vasco, vai cair de novo, infelizmente. Mas você vê, tipo, quando chega alguém e organiza, mano, não tem segredo. Não, mas não é só organizar, né? Foi dinheiro pra caralho. Não, dinheiro, precisa organizar. Mas tô falando assim, isso é o Botafogo. Mas não é de uma hora pra outra que as coisas... Mas foi aos poucos, né? Eu tô falando assim, se o Corinthians tivesse uma diretoria pica mesmo, assim, que eu falo assim, vamos organizar de verdade, igual foi feito no Flamengo um tempo atrás, igual fez no Palmeiras, no São Paulo, mano, acho que nem ia ter pra ninguém, o Corinthians não precisava nem de patrocínio. A torcida tá lá, tipo... Só organizar, né? É, só pra você ter ideia. São Paulo bota 60 mil pessoas no estádio, a renda dá 2 milhões e pouquinho. O Corinthians bota 40, dá 4 milhões. Caralho! Só pra você ter ideia. Por quê? O ingresso é mais caro. O estádio é novo. O estádio é novo. Tem bastante torcida, você sabe que a torcida vai. A maior cota de PPV hoje é de Flamengo e Corinthians. Por isso que trocaram o jogo de horário agora. Entendeu? Então tem tudo isso. Quando você não sabe gerir as coisas direito, aí você acaba, você ganha. Quando você não tem um time organizado, você ganha. Chega uma hora que a conta chega. Foi isso no Cruzeiro. O Cruzeiro caiu, ficou 2 anos na segunda divisão. 3, não foi? 3 anos. Mas antes disso, ganhou 12 brasileiros seguido. Mal gerido. E não sei quantas Copas do Brasil. É, mal gerido, infelizmente. Então, esse quarta-feira o horário mudou por causa do PPV. Paga mais dinheiro, sim. Isso. Os caras mandam, entendeu? É um clássico. Porque querendo ou não, sabe que tipo, vai, se pôr o jogo de noite, vai. Se fosse o jogo da TV, vai dar audiência, tudo bem. Mas se coloca pra mais cedo, vai dar audiência do mesmo jeito. Porque a galera vai ver o Cone de São Paulo, vai pagar. A gente mudou o nosso horário de programa por causa do jogo. Exatamente, por quê? O nosso horário é 7 horas. 7 e meia vai ter o jogo. Eu vou competir com o Cone de São Paulo em semifinal? Não, vale nem a pena. Não vale. Não vale. Não é isso. Quando você tem um clube igual o Flamengo, o último balanço do Flamengo. O Flamengo arrecadou 1 bilhão e meio, pô. 1 bilhão e meio. Aonde a gente viu no futebol brasileiro um clube buscar jogador. E não é jogador que tem alguns em fim de carreira, mas estão pegando jogador que estão em alta na Europa, pô. Não existe. O Flamengo está fazendo isso, pagando 22 milhões de euros em jogador. Quando a gente ia ver isso? A gente ia ver jogador daqui saindo pra lá. Que foi o que você falou, né? Mas buscando de lá pra cá, tem muita grana. Agora você pega, você fica refém a uma mal gestão. Você tem um treinador que ganha. Aí você tira o treinador que ganha, o Corinthians fez, o Flamengo fez. Tirando o Dorival e trazendo o Vitor Pereira, é uma aberração, pô. Não existe. Você trouxe o cara que perdeu pro que ganhou. Não existe, pô. É verdade, mano. E com uma multa absurda, né? A multa do Vitor Pereira. Mas alguém falou por que fizeram isso? Isso descredibiliza o Dorival de uma maneira, o cara se sente mal. Tipo, virou um lixo, pô. Não, virou um lixo. Caralho, eu acabei de ganhar. Você trouxe o segundo lugar, mano. E ganhou dois campeonatos, foda. Copa do Brasil e Libertadores. E o Dorival não deixou falar algo sobre isso. Isso aí entrou quanto no banco? Ele disse que congelaram ele. Chegou uma hora, porque ele já... E o pior de tudo, né? O Flamengo já tinha acertado há um tempo atrás, já. Amalavrado com o Vitor Pereira, há um tempo atrás. Antes do final do campeonato. E o Vitor falando, não, Corinthians. É, Corinthians. A minha sogra. Cara, eu tenho que ir para Portugal. Cara, que bagulho louco é esse, né? Isso que está acontecendo no Flamengo não é um acaso. Você entende? Não é um acaso. É mal. Gerido. É, porque a gente sabe que o futebol em si, quando você vê muita bola batendo na trave e saindo, cara, algo errado está acontecendo, entendeu? Então, a conta comeu a puta e não pagou. É, é. Mais ou menos isso. A conta chega. Caralho, isso aí foi foda. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma